Batida entre carro e moto foi registrada na rua Jacarezinho, no cruzamento com a marginal da BR-467, na manhã desta sexta-feira. Um Fiat Mobi seguia pela marginal da rodovia e, no momento que atravessava Jacarezinho, se envolveu em batida com o condutor da Honda Bis. O SEAT foi acionado para prestar atendimentos. Apesar do impacto, o motociclista sofreu apenas ferimentos leves. Romulo Grigoli para o portal Taroba News. Legenda Adriana Zanotto